Bem-vindos, maltinha, a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez trago-vos Hitman World of Assassination, um jogo que receio agora recentemente que inclui Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3, entre vários modos de jogo, entre os quais o que eu vou trazer agora, o Freelancer. Se vocês gostam de Hitman e querem ver mais no canal, arrebentem o like aí embaixo e subscrevam, porque eu vou pretender trazer este jogo um bocado também em live. E bora, malta, vamos então conhecer este novo modo de jogo Freelancer. Muito obrigado também, claro, à Iobit por me ter enviado uma cópia do jogo. Bora! Depois, malta, no final, depois vou fazer um spin-off de todos os menus e tudo o que há. Vocês podem jogar aqui dentro deste novo Hitman. Novo, entre aspas, porque não é bem novo. Já estive a jogar um bocado em off, já me estive aqui a divertir com o tutorial e assim. O jogo está muito bom, acho que o jogo está muito interessante. Estou a jogar na PlayStation 4, malta. Este vídeo julgo que estará a sair para vocês na sexta-feira. Estou a gravar isto na segunda. Entretanto, já saiu o trader. E vamos ter trader, também vou gravar depois a seguir para domingo. Bora, vamos então começar. A Freelancer, sem falso. O jogo está em inglês, malta. Não tem português. Nem legendas, nem nada. Mas está muito bom, está muito bom o jogo. Os empreendedores criminosos usam o profil do próximo-gen social e as vendas econômicas. Estão em todos os lugares. Tudo, mas impossível, para o governo de lei fazer algo sobre isso. Clientes que procuram a justiça, estão alinhando-os, mas com nenhum nome para os contratos. Então, esta vez, um pouco mais de trabalho é necessário. O nosso M.O. é identificar membros de sindicato. Vá-los e analisar os ripples em suas portugueses digitais. Com um outro, temos vários locais aqui no mundo que podemos fazer contratos. Eu deixo-te para preparar. Nossa, sem falso. Aqui não estamos nós, com este fatinho, não é? Mesmo a assassino, com aquele código de barras na cabeça. Ok, bora, vamos. Mas, ainda não, eles vão precisar de habilidade, criatividade e sorte para se acelerar. Mesmo um único passo, pode de repente acabar com uma corrida perfeita. Para ser honesto, você está em sua própria, desde o início até o início. É necessário. Eu sei que é um desafio. Mas, se qualquer um está acabado com esse trabalho, é você. 19,07. Nós temos que começar do zero. Ok, vamos fazer. Start campaign. Ok. Infreelancer or host to complete campaigns by eliminating members of crime syndicates. Nós temos que começar aqui, dentro desta missão. Bora, vamos lá. Temos aqui vários tipos de contratos de sindicato que a gente pode escolher. Cada um deles tem sempre um objetivo principal e depois tem objetivos secundários que, no caso aqui, este aqui, por exemplo, tem trap kill, water canister, com acidentes, sei lá, com poison, com veneno. Temos vários tipos de coisas com que a gente pode galhar mais por assassinarmos os nossos targets, ok? Se calhar vamos começar com este. É, vamos começar com este. Bora, temos vários, mas vamos começar com este. Dubai. Aqui temos dois. E temos uma condição. Deixa-me ver. Ok. Temos dois targets. Temos um cofre. Temos um supplier. se fizermos o nosso objetivo, o nosso target escorregar, ganhamos mais 1500. E se usarmos apenas um disfarce, ganhamos 1000. Se matarmos com um choque elétrico, ganhamos 1500. Ok. E este? Este só temos um. Três carriers. São correios, não é? Dá mais dinheiro, acho eu. Um supplier. Eliminar os guardas com a SMG. Dá 1000. E aqui a mesma coisa, se fizermos o nosso adversário, o nosso target escorregar, ganhamos mais 1500. Vamos para onde? Vamos para Bangkok. Vamos para Bangkok, malta. Bora. Parece que há um set de objetivos adicionais listados no contrato. Estão opcionais, mas são acompanhados por uma recompensa. Pode ser worth pursuing 47. Drowning kill dá 1000. Eliminar guardas com a SMG. Se eliminarmos três, ganhamos mais 1000. E se fizermos com que o nosso target escorregue, são mais 1500. Ah, ok. Agora temos que ir para ali, bora. Temos que ir buscar as armas. Aqui temos as armas todas, que nós podemos apanhar. Se nós morrermos em campanha, perdemos as armas todas. Portanto, convém a gente também não morrer, não é? Bora, só podemos levar. Era o que eu estava a dizer, malta. Tá, temos arma. Bora, temos também capacidade de mochila, não é? Acho que depois há aqui mais coisas que a gente pode smortear. Ok. Bora, bora, malta. Vamos lá. Nossa primeira missão. Bem-vindo a Bangkok. Nós fomos informados que a Syndicate está em operação aqui. Find o target e eliminá-lo. Ok. Ok. Boa sorte, 47. 47. Tenho uma esperança que pode haver algo de investigar perto. Eu recomendo que você explore um pouco mais. Bora, malta. Estamos em Bangkok. Ok. Temos ali dois. Temos aqui um telefone. A minibar não foi reclamada. Por favor, vejam-lhe uma vez. vim dois. Ok. E onde é que está o minibar? Está lá dentro. Bora. Vamos entrar. E já está, meu. Já estás. Já vai ficar a fazer de carpete. Bora, vamos. Roubar-lhe a roupa. Ahn. Será que eu tenho aqui um sítio para esconder o corpo? A outra ainda lá está. Há aqui sítios onde a gente pode esconder os corpos. Oh shit. O que está fazendo? O que está fazendo? Oh, malta. O que está fazendo? Ah, malta. Ah, malta. Já desce. Já desce barracas. Não está com problemas. Malta, já dei... Já dei barraca. Já dei barraca. Já dei barraca. Tinha que ser, não é? Se o gajo vier aqui, a gente vai deitá-lo abaixo. Vamos ver se ele vem para aqui. Ele está ali, ele está ali. Claro que ele vem para aqui. Dá para pôr-lo dentro da banheira? Não. Acho que não, não é? Bora, vamos trocar de uniforme. Ganhar a arma. A guarda. Pá. Ok, já estão a levar o corpo daquele embora. Tu és um artista do caraças. Não, não, não quero saber, não. É que não quero saber mesmo. Vamos só fechar a porta para ela não ir para ali. O ideal era eu também dar conta desta aqui, não era malta? O favorito da minha vida. Há uma coisa que nós também devemos fazer. É ouvir as conversas. Bom, bora. Vamos tentar eliminar o... Malta, se a gente arranjasse uma banana, Podíamos fazer o... O empregar... O gajo... Escorregar, não era? Ganhávamos mais mil. Será que aqui no minibar tem alguma coisa? Não. Vamos apanhar um letter opener. Tá. Da servo de arma. Tá. Porta-se bem. Então. Fechas? Ah. Depois há aqui uns que nos podem reconhecer. Que é uns que tiverem um... Uma bolinha branca por cima da cabeça. Estes aqui são os que nos podem conhecer. Malta, onde é que a gente vai arranjar uma banana? Plane das Hotel Staff. Ok. Aqui estamos bem. Não. Não tem bananas. Tem ostras. Que eu não gosto, malta. Você quer que vocês aí gostem de ostras? Eu não gosto. Zé, abre uma porta. Obrigado. Eu adoro esse trabalho, não é? Ah, adoras esse trabalho. Eu também adoro o meu trabalho, por acaso. Por acaso também adoro o meu trabalho, adoro. E gostava de saber onde é que eu posso esconder os corpos que eu sim já dava conta deste gajo também. Não tem armários? Malta, eu nunca vi um quarto de hotel sem ter armários. Um gajo está aqui a dormir, não? Taco de golf. Onde é que está o nosso... Target? Está no piso de baixo. Então Zé? Ui! Este está a dormir no chão. Olha lá, não tem sido uma banana. Acho que não, não é? Acho que aqui também não tenho nada. Ah, tenho moedas. Ok. Isto é bom para destruir os guardas. Bora. Eu também posso afogá-lo, malta. Dá-me ele se eu afogar. Bom, bora, vamos descer. Olá, minha senhora. Bom dia. Estão, não é? Estão me deixando de sair até dentro. O lounge. Eles a fecharam? Sim, a Crosso. Eu quero dizer, é como eles estão fazendo o lugar, de quarto a quarto. Como se o som não fosse suficiente. Isto é o que? Beauty? Câmbar Lounge Ah, precisamos de um cartão Oi Olha, o nosso alvo está aqui, malta Se eu vi o Ramon, não, não vi o Ramon não Aqui estamos bem, não, aqui estamos bem O que é que temos ali? Kitchen knife Ah, ah Malta, porque é que é tão difícil arranjar uma porra de uma banana? Querem-me explicar, não? Pá, senão vou eliminar o gajo e pronto Só que estava mais dinheiro, não é? Onde é que ele está? Ah, este Zé, bora, vamos atrás dele Olá senhor, tem uma banana Poison Ah, ah Quando está o Dex e Barak vindo para me pegar? Não sei, eu só porto as coisas pesadas Não Calma, calma Zé, ainda não te vou matar Ah Estão a invadir o meu espaço pessoal Estão a invadir o teu espaço, temos pena Não sei, eu só porto as coisas pesadas Você pode ir para o estúdio, se quiser Não, 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 eu não quero ver ele Puxa, eu vou esperar Temos que eu... Temos que eu apanhar sozinho, malta Porque não vai ser fácil Sim Não para quieto, meu Não sei muito, não é? Temos laranjas Malta, querem ver como é que eu vou matar? Ok Vai lá buscar a moeda vai 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 vai, basta basta Zé O gajo viu Zé, onde é? Heide, ela... Viu-a o que? Não? Ei, pegue isso Cala-te, meu Cala-te Zé, ias-te buscar a porra da moeda que eu empurrava-te lá para baixo, meu. Basicamente tu és o pior assassino de sempre. Onde é que está a minha moeda, Zé? Oh, chê. Aquela gaja pode-me conhecer. Calma. Se eu tivesse veneno, podiam envenenar. Malta, vou tentar dominar aquele guarda lá atrás. Porque ele faz sempre a mesma rotina. Tá, 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 tá. Onde é que eu saí? Ah, ok. Não, não, não. Quero que eu saia. Não, não. Não tem nada a ver, não. Malta, como é que eu saio daqui? Ah, calma, calma, calma. Não, não. Não, não. Me ajuda! Oh, chê. Chê, 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 chê. Jesus! Bora, 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 cê. Ah, 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 ah. Bom, este serveu de teste. Falhei, 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 falhei. Como é que tu conseguiste falhar uma missão tão simples? É a Diana. Espero que as suas maldias se curam. Mas, precisamos de você voltar em ação. É todo cheio de ligaduras. Todo queimado. Agora, perdemos metade das moedas, dos Mersers, ou o que a raio é? Tá, 1134. Agora, nos tiram o nosso fato. Vai, vamos outra vez, não é? Temos que ir outra vez. Eu acho que já fazia parte. Malta, acho que já fazia parte da gente morrer, não é? Cada vez que você volta para a casa segura, eu te ofereço com um item gratuito. Você pode escolher um de três. Então, pensem de cuidado antes de escolher. Ok, malta. Podemos escolher um. Vamos optar pela seringa. Bora, vamos optar pela seringa. Bora, vamos continuar. Bom, a gente de armas não tem. Mas, não interessa. A gente depois apanha uma arma de alguém, não é? Ok, ok, ok. Há coisas que estão. Não, Destination Set. Como assim? Eu não pus o destino. Ah, não pus, não. Colorado. Estados Unidos. É, vamos para os Estados Unidos, malta. Temos dois targets. Pá, vê se a gente agora não erra. Bora. Aqueles já não conseguimos, não é? What? Upstairs. Ah, não, 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 não. Bom viagem, Forte 7. Quando a gente morre, os outros estados ficam em alerta. Ou seja, fica mais difícil ainda. Tinha de ter abortado e começava outra vez, não era? Mas pronto. Malta, o que é que estão a achar do jogo? Estão a gostar, mas já deixaram o like. Malta, rebetei o like, é para eu depois trazer live disto. Depois conto com as vossas dicas aí, depois, aí desse lado. Bem, em Colorado, a Intel nos diz que os membros de sindicato operativos estão atualmente na área. Traga-os e faça o que você faz o melhor. Ok. Mas bebe-se cuidado. Eles estão em alerta. Não queremos que eles se desmairem. Boa sorte, Forte 7. Ok, bora. Ok, estão em alerta. Não, ali temos dois. Ali não dá para passar. Vamos tentar aqui deste lado. Espera-os, os gajos andam sempre aos pares. Eu nem sei se eu tenho armas. Não, não tenho. Só tenho câmera e tenho esta stringa. Preciso de uma arma. S***. O... Freak, o freak da máscara. O que você está falando? Mas, apenas na estaciona de segurança, assistindo-me, há um cara que está interrogaando o hospital. E, não sei se você tem que fazer isso. Não, não sei se você tem que fazer isso. Ah, isto é para tirar fotos, não. Ok, temos um alvo além. E temos o outro ali. Ah, vou tentar passar sem ser visto, malta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, shit. Holde-o. Right there. Hand paid nice. Command. Double tap. Oh, shit. Claro. Claro. Eu só digo tu és o pior assassino de sempre. És o pior assassino de sempre. Cucaraças. Cucaraças. Eu acho que dá para começar no mesmo, não? Era este que eu estava, não era malta? Acho que sim. Não, não era este. Bom, vamos para este, malta. Eraser. Bora, 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 bora. Eu acho que estes locais são random. Bora, só temos um. Vê se desta vez não fazes bosta. Ou será que ele vai nu, malta? Eu acho que não. Ah, vai! Oh, shit. Eu acho que vai nu. Malta, o rei vai nu. Ah, não. Aqui já vai. Já vai vestido. Uh, viemos de moto. Uh, viemos de moto. Ah, ok. Exit. Isto é para a gente sair. Quando determinarmos o objetivo. Uh, malta. Que casarão. Oh, shit. Bom, já vi que não posso ir por ali. Vou saltar o muro. Alma. Eu não sei se já deste conta, mas tu não tens uma única arma. Malta, este está sozinho. Bora, vamos levá-los ali para a vegetação. Que ali ninguém o vê. Bora. Bom, já temos roupa. A tesoura, malta. Será que ele deixou a tesoura? Não. Ok. Aqui estamos bem. Estes seguranças também estamos bem. Aquele não. Mas aquele acho que está sozinho. Ai não, está ali aquele gajo. Sim. Ele estava preocupado sobre as paredes. Ah, parece muito limpo para mim. Apenas depois que você o usou a primeira vez, na verdade. Sim. Não tem nada. Você deve estar por si mesmo. Eu queria ir a deitar. Deitar aquele segurança abaixo. Esmalta. Ei, Gardner. Oh shit. Já deste barraca, não é? O que é que ele vai? Não é legal. Não é legal. Não é legal. Mas aquilo deve ter acontecido, não importa se não há um problema. Não é legal. 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 Não é legal mesmo. Não é legal. Não é legal. Malta, será que alguém me viu? Não? Eu acho que já me viram Vou ter que arranjar outro disfarce Ah, aquele veio buscar o corpo Lá veio o cagalheiro buscar o corpo Esta casa está muito fixe Calma, temos câmaras de vigilância Vou ter que entrar sem que a câmara de vigilância me veja Estou tudo bem Ei, você Esta é uma área restrita Ok, ok, ok Ok, ok, já estou a sair Ok, corre agora Não vire de novo Acho que fui filmado Malta Eu acho que este aqui já dá para eu entrar lá dentro Não, calma, para aqui Para o meio dos arbustos E a arma do gajo O gajo tem arma? Não Ah, temos uma arma Não Pega a arma, Zé Bora Agora sim, malta Agora podemos entrar à vontade É só termos cuidado com a câmara Para não sermos filmados Por favor, esteja em volta Não posso entrar? Também é chato para caraças, meu Ok, aquele ali é que não me pode ver Tentar passar aqui de fininho, malta Ok, temos aqui um armário Aqui temos outro Uh, temos armas Não, não vou partir o vidro Não Staff toilet Não Ok, aqui preciso de uma chave Sabão Olha, o sabão Dava para eles escorregar Mas aqui acho que não tem Ah, isto é um armário para a gente se esconder, não Onde é que está o nosso target, malta? Está... Está lá em cima Aqui há alguma coisa, não? Que nos interesse? Não, espera... Ah... Estás bem? Ok, aqui podemos fazer de bodyguard e de... De gajo para fazer a servir as bebidas Eu queria ir a subir lá para cima Eu queria ir a subir lá para cima Ok, bora Ok, bora Estão a... estão a... estão a conversar de alguma cena Bora O nosso target está ali Ah? Ah... 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 Excelente trabalho, 47 Você está espalhado medo dentro da Syndicate Volte para a casa segura Eu estarei em contato Agora... Não foi da maneira que devia ser Mas... Agora, temos que sair Bem... 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 O que você... Ei... Como você está? Olá, estás bem? Só vou dar a sola Será que eu posso sair por aqui? Ali tem uma câmera de vigilância O que eu vou ter tido? Bem... Já estou nos impressionando Não estou a desculpar Não estou a desculpar Não estou a desculpar Digo, não estou a desculpar E tudo está a desculpar Alexa, venha para o time Meu nome está de aluno Para, uma pergunta Vamo sair Tchau, tua Ou seja É, só vamos conseguir os 200 paus, os 200 de coisa, não sei o quê. Mas conseguimos completar a missão. Maltinha, o que é que vocês acharam? Gostaram ou não? Pá, querem ver mais? Malta, arrebentem esse like, que é para eu trazer mais. Querem vídeo ou querem live, mas eu gostava de trazer isto em live. Portanto, malta, arrebentem o like, que é para eu trazer mais. Bom, maltinha, em termos de menus, conforme eu tinha dito no início, temos aqui vários destinos que a gente pode escolher. Isso é a Facilitista, a ver com o tutorial que eu já fiz. Paris, Itália, Marrocos, Bangkok, Estados Unidos, Japão, Miami. Pronto, tem aqui muitos destinos, ok? Que vocês podem escolher. Este foi onde a gente estive, aquele casarão. Depois, em termos de campanhas, temos o treino do prólogo, que foi o que eu já estive a fazer em off, também para conhecer um pouco o jogo. Depois temos a história do Hitman 1, história do Hitman 2, e depois a história do Hitman 3. E depois, ainda temos aqui missões paralelas, que nós também podemos fazer. Em termos de modos de jogo, temos os contratos, temos o freelancer, que foi o que a gente esteve a fazer. Temos arcade e temos sniper assassin. E depois temos carreira, onde temos os desafios, o Master Inventory e o Elusive Targets, ok? Depois tenho aqui a loja. Pronto, para quem quiser comprar alguma coisa. Neste caso, aqui o que eu tenho é o Hitman World of Assassination, que basicamente é o Hitman 3, mas que também inclui a história do Hitman 1 e do Hitman 2, ok? E do Hitman 3, claro. Bom, maltinha, espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se vocês quiserem ver mais, só têm que reventar embaixo o botão do like e subscrever o canal. Eu pretendo trazer isto um pouco mais em live, mais detalhado, com mais calma, ok? Com as vossas dicas ainda desse lado. Portanto, depois, durante esta semana, ou durante a próxima semana, irei trazer algumas lives disto, ok? Fiquem bem, malta. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Fiquem bem. E um grande abraço. Fui! Fui!